Você acha, Otález, que Lula pode faturar com esse caso? Eu acho que pode. Deixa eu te explicar porque eu concordo plenamente com a Marilis que o Bolsonaro tem resistido bravamente a uma série de notícias que em qualquer outro candidato teria abalado fortemente a campanha. Mas por que eu acho que não abalou? Porque acima de 90% dos eleitores, tanto do Bolsonaro como do Lula, estão convictos da sua decisão. Dificilmente roubará o eleitor do outro. O que tem para eles ganharem votos são os indecisos. São ali 5% a 7% de eleitores que ou não optaram ou até agora tinham decidido pelo voto nulo. Esses indecisos é que podem decidir a eleição. Esses indecisos, eu acredito piamente que eles não são radicais, senão não estariam decididos. Não são radicais nem bolsonaristas, nem petistas, nem nulistas. Por não serem radicais, eu entendo que eles devem ver com muita espanto essa atuação do Bolsonaro. Então, eu acho que esse caso do Bolsonaro, do Roberto Gerson, ele atinge a moral dos indecisos diretamente. Então, eu acho que ela tende a ter, se for bem aproveitado pelo PT, o problema é o seguinte, o PT tem que tomar cuidado, essa peça está me parecendo bem feita, mas tem que tomar cuidado para andar em cima do factual. Não permitir que o Bolsonaro consiga um direito de resposta em cima do aproveitamento dessas coisas. Porque se conseguir, esvazia. Então, ele tem que tomar cuidado, fazer uma peça muito em cima do factual. A partir de agora, até o último dia, todas as peças de campanha têm que ser extremamente em cima do factual para impedir direito de resposta. O PT já está à frente do Bolsonaro em conseguir direito de resposta nessa semana, vai usá-lo, mas tem que usar com esse cuidado. Daqui para frente, evitar, descontextualizar, sair do factual.